A dor e o amor Na situação que te deparas Onde vês um ente querido que sofre Uma mãe que perdeu Uma esposa que veste às vezes da própria casa E um irmão diante à miséria tendo de tudo recomeçar Então, alguém te oferece a dádiva do conhecimento Te medica com os primores da ciência moderna Emprega a psicologia em teu alívio emocional Desenvolve a psicoterapia para que fales de tua angústia Estende o atendimento fraterno Aliviando os efeitos latentes da mágoa na tua alma Todos que te amparam operam sob a vontade de Deus Tais medidas, mediante a misericórdia divina É o initivo, a medicação, o pronto-socorro moral A ajuda é o analgésico moral Mas é o amor que vai na causa para intervir e curar Cirurgicamente o teu espírito Quando tua dor prossegue Vibrando dentro de ti Te fazendo pensar na vida A sentir que a mágoa prossegue Que a tristeza não passa Ama mais Ainda que te faça difícil Ama A vida, então, te vai mostrar Pela misericórdia divina Que tua dor moral Que tua dor emocional Somente esvazia-se da alma Se a combater através do amor Suportando Superando e refletindo Aquele que me magoou É o que mais necessita da minha compaixão A consolação do amor É o raio de luz às brumas da manhã É dissipar a treva da revolta É incindir os primeiros raios da tolerância Aonde jazem diferença Perdoar a ofensa Até mesmo a negação de princípios da intenção Perdoar quem nos feriu Dos sentimentos e nos valores negados Nos sonhos rompidos É a dor Uma ferramenta que aperta a engrenagem do coração E o amor É o óleo que lubrifica a consciência Meu irmão Deus não envia alguém nesse mundo para nos ferir Ninguém tem a missão de magoar De abandonar De fazer maus aos outros Todos nascemos para o bem comum Mas se alguém te feriu Não guarde para ele O tóxico da mágoa Tenha você mesmo A missão de perdoar De suportar E de mostrar o caminho a seguir Pois amanhã Talvez Essa pessoa vai precisar de você A vida nos ensina Que a dor É o último recurso divino Para nos ensinar Que precisamos sem demora Despertar Para valores morais No caminho Quando A dor de um abandono De uma separação Vai passar No nosso íntimo Meu irmão Talvez a teremos conosco Toda a vida Ou talvez É uma paz Se antes mesmo De nos apercebemos Que o tempo Empregado no amor A fez curar O tempo É medicado Com o passar dos dias Das semanas Dos anos Quando inspirados Por um sentimento De alto amor Buscamos Recomeçar Ao deixar para trás A revolta E a mágoa Voltamos a respirar Com alívio E tocamos a vida Pois quem melhor Para nos permitir O recomeço Se não Uma consciência Em paz Em São Mateus Capítulo 18 Jesus nos pede Para irmos Nos entender Em particular Com quem nos ofendeu Perdoando assim Setenta vezes Sete vezes Ou seja O perdão É o nosso amigo Nas horas difíceis Ao longo De toda a vida Concluímos Com a bela frase Do escritor francês Marcel Proustet Que diz O amor É o espaço E o tempo Tornados sensíveis Ao coração Um abraço fraterno Do amigo espiritual Do amigo espiritual